Aí pessoal, compartilhar com vocês aí o gerador eólico, horizontal, não fiz modificação nele ainda, tá trabalhando com as quatro passas de ACM, porém uma tá até torta, na última chuva que houve aqui ele acabou tendo atrito com a torre, não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, mas vocês visualizar aí no vídeo, quando ele diminui o RPM, uma das passas tá com a ponta em grau, hoje o vento tá bom, tá ventando bastante ali as bananeiras, ele tá trabalhando aí, tô fazendo um teste nele, ainda não fiz as modificação, continua com a mesma multiplicação, multiplicação de uma volta nas passas, duas voltas no gerador, a cauda continua a mesma cauda ainda, preciso fazer a modificação da cauda também, aumentar aí pelo menos uns 50 cm na extensão, no comprimento do cano de fixação ali central e aumentar a largura ali do acrílico, pelo menos aí uns 20 cm, tanto no comprimento do acrílico quanto na largura dele, porque você pode perceber que quando os ventos tão forte assim, que ele começa a pegar um bom RPM, que lá dentro no controlador começa a subir a amperagem, né, ele acaba fazendo essa mudança no giro e acaba iniciando novamente o RPM, ali ó, ele deu a caída no RPM, vocês podem verificar, aí retorna novamente para a direção do vento, aumenta de novo o RPM, aí quando ele pega uma uma certa resistência que está formando uma amperagem, formando uma tensão alta para injetar na bateria, ele faz essa mudança, porque eu acho que aí tem um atrito com as pás, ela acaba tendo, né, uma flexibilidade aí de encontro ali com a parte de trás do gerador, que as pás tem 1,30 m e elas tem uma parede que não é muito resistente, como é um ACM, é uma parede de 4mm somente, é 2mm de borracha, 2mm de alumínio, na verdade não chega nem 2mm de borracha, né, porque tem a parte de PVC na frente, então a frente ali ele é um PVC, creio eu que é um PVC, que é um material plástico, aí vem a borracha e vem a camada de alumínio nas costas das passas, então conforme o vento faz um RPM alto que começa a atingir a tensão onde o controlador vai passar essa tensão para a bateria e transformar o restante da tensão em amperagem, ele acaba fazendo essa mudança, na hora que tem essa resistência no gerador, ali nas pás, a cauda não está dando conta de manter ele na direção do vento, porque quando eu fiz o cálculo para essa cauda, era para três pás e foi princípio, se eu não estou enganado, de três pás de um metro mais ou menos seria utilizada, aí acabou tendo a mudança, eu utilizei pás de um metro e meio, aí ficou muito desproporcional para o gerador, acabou tendo atrito com a torre, porque a dificuldade que eu tenho com essa torre é isso, a torre começa a diminuir ali o ângulo do triângulo dos gomos de cantoneira, apenas no último gomo, e como eu já tinha projetado o rotor conectativo ali do meio com aquele cano de 50 e os mancais, aí acabou que eu não pude ter essa modificação do projeto, o ideal era ter posto um cano ali de 50, um pouco maior para essa caixa trabalhar numa distância ali da parte do topo da torre, no mínimo aí uns 50 centímetros a mais, e quanto mais alto na torre mais afina, vocês podem perceber, começa mais largo, está vendo, ali, e vai diminuindo até o gerador, mas ainda assim as pás, quando o gerador, como ele trabalha no 360 grau, ele não tem trava, ele faz o giro total, porque tem o rotor de escovas ali no meio, vocês conseguem até visualizar, na verdade, esse rotor, vou até aproximar aqui para vocês visualizar, ali, ali está o rotor de escova, está vendo, e ali está o cano que eu falei para vocês, então a caixa, como passa perto, a caixa fica para frente ali do ângulo da cantoneira, apenas uma média de uns 10 a 15 centímetros, olha lá, quando ele diminui o RPM, passa uma distância dessa, de uns 10 a 15 centímetros da torre, e como a torre é em triângulo, tem, depende do grau que está, o gerador aí, que ele faz esse giro de 360 grau, depende do ângulo que ele está, devido ao vento, tem um dos, um das pontas da torre aí, ele fica mais próximo, porque ela não ficou dividida igual, como foi uma torre usada que eu adquiri, né, através da OLX e tal, eu só reformei, pintei e tal, não foi feito, não foi reconstruído por, né, por mim, apenas eu dei uma restauração e modifiquei algumas partes para fixação, para ela encaixar no meu projeto, então ela já veio com a situação, e na hora do cálculo da caixa ali, mas eu não tinha mais espaço para colocar a caixa para frente, devido a estrutura que fica interna, segurar o gerador, né, segurar todo o conjunto no cano central ali, se mudasse essa caixa para distanciar, colocando ela para frente ali, no sentido as pás, né, teria problema lá dentro pelo tamanho do gerador, ó, aqui eu consigo agora mostrar para vocês a pá torta, aí ó, essa ponta aí é a que entortou com o vento, olha lá, agora que o vento deu uma diminuída, tá vendo? Essas pás estão com 1,30m, agora eu vou modificar, já estou preparando as outras pás, vai ser de PVC, com cano de 300mm, parede de 1cm, já até mostrei no vídeo para vocês três que eu coloquei de teste, isso foi funcional, a flexibilidade delas é menor, então mesmo com vento forte, elas não teve o atrito com a torre, e também elas, percebi que é devido o peso delas, aumentou, o conjunto aí de ACM geral aí não chega nem a 4kg mais ou menos, com as partes de estrutura metálica ali, a chapa, o chato que segura, os parafusos, já com a de PVC 3 pás somente, chegou mais de 10kg, praticamente dobrou, quase triplicou o peso aí, então com 6 pás, que é o próximo projeto, que a estrutura foi feita para 6 pás agora, o Criwheel que vai chegar aí nos 16kg, o conjunto de pás, então devido a esse peso também eu percebi que a questão de amperagem, até o atrito mesmo assim, que as de ACM tem devido a parede ser fina, as de PVC já não tem, e eu percebi que mudou um pouco, melhorou a tensão e a amperagem, que devido a ela sair de inércia e começar a ter um RPM, devido o peso, pelo que eu percebi, elas dão uma estabilidade melhor assim no RPM, até mesmo no gerador, então, só a próxima mudança, então eu queria mostrar para vocês antes da mudança, o último vídeo dele desta forma, com 4 pás de ACM de 1,30, no próximo vídeo eu vou mostrar aí para vocês, vai ser ele com 6 pás de PVC, e estou na média também de 1,30, eu vou aumentar a cauda e a multiplicação, vou colocar um multiplicador de velocidade nele, de uma volta nas pás e 4 no gerador, para aumentar a tensão, para aproveitar mais aí o controlador MPPT, que eu estou fazendo um teste, vou mostrar para vocês lá dentro agora, aí aqui eu estou fazendo um teste, esse controlador eu adquiri recentemente, MPPT, ele suporta até 100 volts, fiz o teste realmente, agora ele está mandando ali o 200 miliampere, está vendo, 100 miliampere, a bateria está com 12.5, eu estou fazendo um teste nele, eu fiz um teste ligado no capacitor, um capacitor de 500 volts, 6000F, agora só está um negativo aqui, é DC está esse capacitor, só está um negativo ligado, positivo ali que é no disjuntor, que o disjuntor é só por uma emergência, que ele não é nenhum disjuntor correto, que vem do gerador, então aqui entra no disjuntor, e aqui vai direto para o controlador, aqui na tomada load dele, ele é um inversor, um inversor de 100 watts, desses automotivos, e duas lâmpadas, para ter consumo, para estar fazendo alguns testes, quando a bateria está carregada, e agora já está com uma tensão boa, 12.5, quase 12.6, que eu consigo mudar, que já a tensão que está mandando o gerador, e aqui é em watts, agora está mandando 21 volts, 22, aqui vai subindo os watts, 16 watts, quando a flechinha aqui está mandando, é que está, o gerador está mandando a tensão, e quando cai é porque, ou o vento diminuiu, ou ele deu aquela, e agora chegou a 35 volts, olha lá, 30 volts, 81 watts, 40 watts, então ele dá essa variação, então essa perca que eu estou tendo aqui, tensão e amperagem, é justamente, por isso ele está se perdendo ali, na hora de, se posicionar, creio que, 50% disso é conta da cauda, e os outros 50% é conta das pás, agora está mandando 67, ela 42 watts, hoje o vento está bom, então, e aqui a tensão que ele manda, aqui agora, mudando aqui, subindo aqui, em amperes, a bateria agora com 12.7, e aqui é amperagem, aí quando ele começa a mandar, deixa ele retornar, posicionar novamente, então preciso fazer essas mudanças aí, com urgência, para ver se tem mais eficiência, o gerador, o gerador, ele tem capacidade de mandar uma boa tensão, uma boa amperagem, quando tem ventos, mesmo pico de ventos fortes, ele já, deu aqui picos de mais de, de 10, 12 amperes, tranquilo, aí ó, como vocês podem ver, subindo, amperagem, 12.6, porém, essa, essa melhoria aí, eu creio que ele vai, estabilizar, não preciso fazer essa mudança urgente, para, para estar, fazendo novos testes, mas eu tenho certeza que, com as pás aí, tendo esse conjunto um pouco mais pesado, vai ter até mais estabilidade nas pás, porque aí ela vamos, flexionar menos, eu creio que quando faz essa, essa, esses ventos fortes com a de ACM, ela faz, né, essa, esse movimento, para o sentido da torre, o gerador também perde estabilidade, como o conjunto meu ali, rotativo, é muito molinho, por ser dois, mancal de rolamento, qualquer coisinha, faz a mudança dele, então, eu creio que, colocando as de PVC, com centímetro de parede, ou até mesmo de fibra, eu ando pensando, e também, em uma boa possibilidade, aí pode ser a de fibra, mas elas também, são flexível, é, é utilizar, para fazer o teste, mas acrescentando aí, a ACM, a espasa, eu creio que vai diminuir um pouco, o RPM também, e aumentando com a multiplicação, vai subir o RPM, do servomotor, isso vai trazer, mais tensão, então, como é um controlador MPPT, que suporta até 100 volts, vocês viram que com carga, ele chegou 40, ele não passa dos 60 volts agora, é a hora, onde mais ou menos inicio, acho que o MPPT, esse controlador, por ele ser de 100 volts, eu creio que acima dos 30, 40 volts, com multiplicador, com ventos fracos, ele já vai estar trabalhando, já vai estar, acionando aí o MPPT, aí agora subiu a amperagem, está vendo, aí 5 amperes, 4.8, só que, ele varia muito, não mantém, devido a mudança, ele estabiliza de novo o gerador, sobe de novo a amperagem, aí cai de novo, então, quando não tiver essa mudança aí, não vai ter eficiência nesse gerador não, não precisa de muito vento, ele está ali, aí, agora ele já mudou de novo, ele vai posicionar, aí ele vai subir o RPM, aí quando ele começa, tem uma boa geração lá, subiu o RPM novamente, aí, está vendo, aí ele vai mudar de novo, então, precisa fazer essas mudanças urgente aí, para ele ter eficiência, aí, mandando aqui, já está com 12.7 a bateria, carregando, que eu abaixei a tensão dela aqui, utilizando as lâmpadas, como eu mostrei para vocês, como eu falei para vocês, desculpa, então, ligando, então, agora ela já está carregando de novo, aí já, 2 amperes, está vendo, já está subindo a tensão da bateria, e, aqui tem, a temperatura, né, aqui deve ser algum comando, eu ainda não, aqui é o controlador avisando, não sei se é de consumo, ou de geração, preciso ver o manual, aqui é o, a amperagem, e aqui, seria como se fosse a entrada do painel, está vendo, então, o que está mandando, como eu estou utilizando no gerador eólico, aqui a tensão do gerador, então, aqui quando sobe, e aqui é em watts, o que ele está gerando, porque no caso, é a multiplicação, né, da amperagem pela tensão, então, mas como ele tem essa mudança, às vezes a tensão ali está até alta, mas ele não deu tempo nem de marcar, aqui é lá em watts, ele já faz a mudança, já cai novamente, aí, então, esse é o teste, está utilizando a bateriazinha, 50 amperes, eu acho que ela é 50 amperes, 48 amperes, se eu não me engano, vamos ver aqui, é, 12 volts, 48 amperes, a bateriazinha, olha lá, 48 amperes, estou utilizando a automotiva, estou fazendo um teste com essa automotiva, porque no 24 volts, que é o conjunto da, o meu conjunto, né, que eu utilizo na casa, seria, o gerador não estava, mandando, estava entrando, o controlador estava entrando em proteção, não estava dando para fazer o teste, porque precisava de muito RPM, para gerar, para carregar as baterias em 24 volts, ele precisa, no mínimo o dobro dessa tensão, agora em 12 volts, vocês podem perceber que está trabalhando bem melhor, até aumentar essa multiplicação também, é isso aí, então, eu queria compartilhar com vocês, esse teste que eu estou fazendo, antes das modificações, aí vocês podem acompanhar, um dos problemas, né, para quem quer fazer um gerador, já calcular certinho, quanto, tamanho de paz, ver se as passam, de parede resistente, para não ter muita, variação, e ter, acabar danificando, como eu mostrei aí no vídeo, e a cauda também, para você ver a importância da cauda, novamente gerando aí, 4.6 ampere, 3.6 ampere, então, o servomotor é um gerador, que tem capacidade de geração, para óleo, e para roda d'água, só precisa de algumas modificações, agora no meu projeto, é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, compartilhando com vocês, antes das mudanças, a geração dele agora, com ventos até bons, sem o capacitor, só, apenas o negativo, ataca o capacitor, o negativo acaba tendo, uma importância, no gerador é órico, espero que tenham gostado do vídeo, se gostaram, não esqueçam de deixar o joinha, e se inscrever no canal, até o próximo vídeo.